Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você não é inscrito no Observatório Católico, se inscreva, ative o sino para receber a notificação de vídeo novo, faça parte do nosso grupo no Telegram e siga-me no Instagram, arroba Ribeiro Católico. Os links estão na descrição. Muitas pessoas me perguntam a seguinte questão. Como começar a estudar a Idade Média? O período do medievalismo? Como começar a ter um conhecimento sobre esse período? As pessoas que não possuem conhecimento nenhum, eu falo aqui, vale? Eu indico, primeiramente, a questão de você procurar com obras mais acessíveis, que dão uma instrução para você começar a construir um conhecimento sobre o medievalismo. Eu também trago aqui uma dica. Nós gravamos várias mini-aulas sobre a Idade Média, eu vou deixar o link abaixo, introduzindo a questão da história do medievalismo, a questão do feudalismo, enfim, questões que são básicas para a compreensão do período medieval. Alta e baixa Idade Média, as diferenças, os períodos, a questão de comércio, cultura, a sociedade feudal, uma sociedade orgânica, católica, com compadrio, com questões, inclusive, de ligações. E eu trago esta obra aqui, é uma dica que eu entrego aqui para vocês, a Idade Média, o que não nos ensinaram, da Regine Pernu. Olha só. Uma obra de capa dura aqui, da Linotipo. Vem até com cartãozinho. Uma obra para as pessoas começarem a compreender a Idade Média. Regine explica de uma forma majestosa a questão do período medieval e bem como ela aborda muitos tópicos interessantes nesta obra. vale a pena você ler. Olhem só aqui a catedral. Olhem só que bonito esses vitrais, né? Enfim. Vejam só. Capa dura esta obra. Os textos, no caso, muito bem formatados. Uma obra muito primorosa. Aqui, com a foto de Regine Pernu. Ela é bastante velhinha. Eu indico esta obra aqui. Tá bom? Vocês começarem a estudar sobre esse período e também você assistir as mini-aulas sobre a Idade Média que nós gravamos aqui. com muita atenção, zelo e carinho para os nossos inscritos. As pessoas que querem conhecer o período medieval. E em breve nós vamos continuar abordando esse período. porque eu sempre falo aqui que a Idade Média e a Santa Igreja Católica estão ligadas com laços muito fortes. A Igreja Católica foi o motor da Idade Média. Os católicos necessitam compreender a Idade Média. Todo católico deveria conhecer a Idade Média. Todo católico. E o que depender aqui desse tio, eu vou sempre trazer informações sobre a Idade Média aqui nesse canal. Porque o catolicismo e a Idade Média andam juntos. Bem como uma sociedade católica, claro. Então, essa que é a questão. Vamos estudar a Idade Média com boas fontes. Este livro a ver tem para vender na Amazon. Beleza? Mande esse vídeo adiante para os seus amigos que querem conhecer a Idade Média. Indique as nossas mini-aulas. Mas peça para o pessoal se inscrever no canal também. Que em breve vamos continuar com essas questões de informações sobre a Idade Média. Informações importantes, inclusive, em breve. Em breve teremos novidades sobre isso. Eu não vou adiantar aqui qual será a novidade. Mas será uma novidade muito interessante ligada ao medievalismo. Tá bom? Siga-me no Twitter, arrobaRibeiroCatólico. No Instagram, arrobaObservatórioCatólico. Deixa seu like. Reze bastante. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. E... Boa leitura. Um abraço. Até breve.